Oi gente, acabou de chegar pra mim e eu vou mostrar pra você esse vídeo aqui na bancada da Globo News até a assessoria de imprensa do governo, muito bem colocado esse título aqui, gostei até a assessoria de imprensa do governo, através de seus jornalistas e comentaristas estão recuando aos devaneios e às loucuras do poderoso Xandão vou mostrar pra você aqui agora, preste muita atenção nesta fala e a pergunta que não quer calar é será que o senhor Xandão vai notificar a blogueira da Globo News que fez uma crítica contundente ao inquérito do fim do mundo, não é? e desafiou a lei da liberdade de expressão nesse país que não existe mais desde quando o senhor Xandão assumiu o controle do que se pode e do que não se pode falar no Brasil preste atenção no que ela vai falar, porque a fala dessa jornalista é uma fala racional apesar de muito perigosa, uma fala racional que qualquer outro influenciador digital ousasse falar, estaria em cana uma hora dessa, não é? vamos acompanhar então a fala da jornalista ou blogueira, como queira, da TV Globo olha o que ela vai falar do Xandão, preste atenção é inadmissível que o empresário estrangeiro que opera no Brasil, segundo as normas e as leis brasileiras desafie o ministro do Supremo, desafie ordens judiciais inclusive em termos de muito pouco civilizados, né? de dizer ele tem que ser... está reclamando do Willa Busch mas ele está fazendo bravata se referindo ao Alestranda de Moraes um descaramento, ele usa inclusive essa expressão por outro lado também a paciência eu percebo claramente no meio jurídico com esse inquérito das milícias digitais que se alonga desde 2019, não é isso Nilson? 2019, isso com muito pouca transparência com tudo mantido em sigilo e sem decisão, sem condenação das pessoas um inquérito em que cabe tudo essa paciência também está terminando então, essas situações vão culminando em algo que é inaceitável sob todos os pontos de vista do que se refere a Elon Musk mas também é preocupante do ponto de vista do que o ministro Alexandre tem decidido arbitrariamente e sem muita descrição justificativa clara do que está acontecendo até que enfim é inadmissível a Globo concorda que o Xandão está agindo de maneira inadmissível arbitrariamente e a pergunta que não quer calar é será que a Polícia Federal hoje ela vai meter o pé na porta desse jornalista aí ou dessa jornalista do comentarista será que você vai ver a Polícia Federal apreendendo ali os computadores ao fundo da poderosa Globo News uma pergunta que nós estamos fazendo porque por outro lado o Nicolas Ferreira inteligentemente depois de ter virado alvo da Polícia Federal resgata vídeo em que Randolph Rodrigues defende impeachment do Xandão e também está perguntando a Polícia Federal o ministro Luiz Fux vai intimar Randolph Rodrigues essa é a pergunta vai intimar aí o Randolph Rodrigues você está vendo aí a imagem eu coloco aqui para você em seu perfil no X Nicolas Ferreira lembrou de declaração feitas pelo senador Rodrigo Randolph Rodrigues sem partido sobre inquérito do fim do mundo esse mesmo citado tá esse mesmo citado pela Globo News pela jornalista da Globo News que diz que faz com que o Xandão promova inclusive decisões arbitrárias e pergunta se a poderosa corte brasileira o senhor Xandão o Dias Toffoli que recebeu inclusive indicação do Randolph Rodrigues para serem empichados Nicolas Ferreira está perguntando não vão abrir o inquérito contra Randolph Rodrigues não vão abrir o inquérito contra o líder do governo do PT que não faz muito tempo também estava pedindo impeachment dos poderosos da Toga é uma pergunta é uma pergunta que tem que ser feita afinal de contas por ter simplesmente né é chamado alguém condenado em três instâncias na justiça brasileira que ficou preso que pegou cana né que não não foi inocentado foi feito uma manobra política para tirar ele da cadeia o chamou de larápio por isso montar montou-se todo um aparato da polícia para cima dele a pergunta é e o senhor Randolph Rodrigues será investigado também pela polícia federal do Flávio Dino a jornalista da Globo receberá uma visita às seis horas da manhã na sua casa e terá o seu celular apreendido porque diz chamou o chandão de extremista e diz que ele está sempre cometendo atos arbitrários é uma pergunta coloca pra mim aqui no comentário qual a sua opinião e o que é que você pensa de tudo isso tá bom tá aí a jornalista eu acredito que pro consórcio não vai dar absolutamente nada Estou atualizando aqui a minha tela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você gostaria de ganhar dinheiro trabalhando através da poderosa profissão digital como eu? Você vê que eu acabei de abrir para você aqui em tempo real. Já vou mostrar para você o meu faturamento só hoje. Só hoje eu ganhei R$ 754. Só hoje. Hoje é hoje. Ali, nos últimos sete dias. Ficou laranjinha. Vou voltar para o hoje. Está vendo que foi laranjinha lá hoje? Hoje R$ 754,40. Trabalhando hoje. Em sete dias R$ 3.417,80. Não é bacana? Em 14 dias R$ 5.512,35. Está bom para você? Rodrigo, como é que eu faço para poder ter esses resultados trabalhando através do projeto Profissão Digital e fazer R$ 11.000,81? Está aqui, saldo. R$ 11.000,81,90. Foi o meu último pagamento agora no mês passado. E olha que nós só estamos começando aqui o nosso sistema de trabalho. E sim, quando eu falo para você que é possível através do projeto Profissão Digital você fazer um salário entre R$ 5.000,00 e R$ 12.000,00, eu não estou brincando. O que você precisa? Primeiro, você precisa entender uma coisa. Você vende o seu tempo. Você vende sua técnica e o seu conhecimento para alguma empresa que te paga salário mínimo. Aí você fala, Rodrigo, mas CLT é tão bom, é tão confortável, é tão estável. Sim, o mesmo teto que te protege é o mesmo teto que te limita. Esse aqui é você, que poderia estar voando aí rumo aos seus sonhos. Mas e aqui é a CLT, aqui é você. Tá, a CLT te protege da chuva? Protege, protege de um salzinho aí? Protege, só que o mesmo teto que te protege é o teto que te limita. Por isso eu estou convidando você a romper com esse teto de CLT, vir aprender sobre a poderosa profissão digital para que você possa, assim como eu estou fazendo, resultados incríveis. Hoje, somente hoje, olha aqui, R$ 754,00. Em sete dias, já demos aqui um baile no famoso salário mínimo, R$ 3.417,80. Em 14 dias de trabalho, R$ 5.512,00. Tá legal para você? Ao final do mês, somando aí um total de R$ 11.081,90 trabalhados. Ó, suado. Então você tem que entender uma coisa. Por quanto você vende o seu tempo, sua técnica e seu conhecimento? Nós queremos ensinar para você técnica e conhecimento para você investir o seu tempo e ganhar dinheiro de verdade conosco aqui no projeto Profissão Digital. Corre agora no link que está aí na sua descrição ou no primeiro comentário fixado aqui. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo.